Olá pessoal, tudo bom? Eu recebi, depois que eu coloquei o aparelho e mostrei aqui no vídeo, eu recebi muitas perguntas sobre como funciona o processo, quanto custa e assim por diante. Porque, não sei se vocês perceberam, mas muita gente não fala sobre isso nos vídeos, ou os dentistas não falam, porque cada dentista tem o seu preço, tem a sua organização. Então, eu precisei colocar, eu já usei aparelho antes, quando eu era jovem, quando eu era jovem é ótimo, né? Quando eu era adolescente. E aí, eu usei aquele normal, que é cinzinha e tal, e aí eu tirei e tal, ficou ótimo. Só que eu sempre tive uma retração e um lado meu que é mais descido do que o outro. E isso com o tempo, como falam, os dentes foram mudando, e aí esse lado foi tocando muito esse lado de cá na mordida e não tocava esse. Então, isso pode gerar, poderia gerar muitos problemas pra mim no futuro, em relação à minha mordida, força um lado do dente, o dente ele desce, ele retrai. Então, eu fiz meio que um tratamento, como eu tava aqui no Brasil, de preventivo pra não gerar esse problema no futuro, pra ver se a gente conseguia corrigir. Me foi sugerido esse alinhador, claro. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu não estou numa mesma cidade, então eu preciso de algo que eu posso carregar comigo. Essa aqui é a minha caixinha do Estética Liner, que é a empresa que a minha dentista usa, né? Porque tem outras também. Só pra explicar pra vocês como é que funciona. Sim, o tratamento não é barato, viu gente? Não é barato. Eu não tenho noção de quanto que tá o valor do aparelho normal, com ferrinho, porque isso vai depender de cada dentista, né? Quanto mais experiente, mais famoso, mais caro, porém você tem mais certeza que seu tratamento vai dar certo. Então, assim, vai da sua cidade, de onde você tá, pra você fazer. Ela vem assim, ó. Vem uma caixinha, deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiz um escaneamento introral, que é como... Primeira etapa é o seguinte, você faz a sua consulta, você vê se realmente precisa, se o seu caso é um caso passivo de ser corrigido com esse alinhador ou não. Certo? E porque há vários casos e casos. Tem casos que vão ser bem rápidos, tem casos que vão demorar. Esse aparelho é igual ao outro aparelho, sim. Você sente dor quando aperta, quando você muda a plaquinha. Eu vou explicar tudinho pra vocês. E aí, o que a gente faz? Um exame intra-escaneamento introral. Esse exame, tem até aqui um pedido. Ela vai passar uma maquininha dentro da sua boca, que vai fazendo tipo um... Do contorno dela. É um escaneamento mesmo. Aí vai gerar uma foto. É assim que chama. E gera um arquivo. Esse arquivo é enviado pra doutora e pra empresa que faz o aparelho, pra Estética Liner. E aí, eles geram pra vocês essas moldeirinhas, esses alinhadores. O que que eu tenho aqui? Por exemplo, eu vou mostrar aqui pra vocês o exemplo. A gente recebe a cada seis meses, certo? Esse aqui é o meu primeiro seis meses. Vem duas. Aqui tá a parte de cima e a parte de baixo. E aqui também a parte de cima e a parte de baixo. Nos primeiros dez dias, eu uso uma desses alinhadores. Depois dos dez dias, eu uso essa segunda. Tá? Então, duas... Seriam duas... Dois alinhadores por mês. Aí aqui vem escrito quando que eu preciso trocar. Né? Por exemplo, porque lá no dia... Aqui tá 30 do 12, como exemplo. Aí lá no 30 do 11 eu já troquei. Aí no dia 10 eu coloco outro. É sempre assim. Nos três primeiros dias, um no fim do mês, outro. Mais ou menos, depende do dia que você colocar, é claro. Né? Porque se você colocar em uma data que é meio do mês, tudo bem. E aí, gente, aí funciona o seguinte. No meu caso... Porque cada caso é um caso. Vou mostrar bem pertinho pra vocês. Eu troquei ontem essa maquininha. Essa alinhador. Então, dá pra você ver que ele não tá encaixado perfeitamente. Certo? Por quê? A gente, quando coloca, esse é o momento que vai apertar. Dói pra caramba. E aí, ao apertar, a gente vai ter essa aqui, ó. Que é um... É tipo um mordedorzinho. Ele é de silicone. E a gente tem que ficar fazendo o movimento. Durante vários dias. Geralmente, até no quarto dia já encaixou melhor. Pra ajudar a encaixar. Aí não espaço. Aí vai apertando, vai apertando. Vai dando um espaço. Porque esse aqui, esse espacinho tem que sumir. Ele tem que ficar perfeitamente encaixado nos seus dentes. Tá bom? E aí, no meu caso aqui, esse terceiro mês, ela colocou esse ferrinho. Esse aqui que chama... Ai, esqueci. Tem um nome pra esse negócio. E colocou lá atrás. E aí, esse aqui é o que vai descer os caninos. Aí tem que usar aquelas liguinhas igual a de aparelho normal. É feio. É horrível. Porém, gente. É mais rápido o tratamento e vai passar. E aí, a gente não precisa ficar sentindo essa dor, né. Essa dor, essa agonia, assim. Porque ele é muito discreto. Se a gente fala de longe, você percebe que faz um... Na boquinha, assim. Mas quando ele encaixa... Porque agora não tá encaixado. Porque eu troquei o de ontem. E aí... Eu troquei ontem, o do mês. Então, quando tá encaixado, ele vai dar esse chiadinho. Sabe? Porque a gente tá falando um pouquinho diferente. E às vezes pode acontecer que pega aqui... É... Um pouco na... Aqui de cima. Eu esqueci como é que chama isso aqui. Depois eu vou olhar com vocês. Mas é... Para o alinhador fazer um movimento, é utilizado esses coisinhas assim, ó. Dependendo do seu caso. Vai ver que o seu caso, às vezes, nem precisa. No meu, precisa em vários. Eu tenho em quase todos os dentes esse negocinho. É como se fosse um adaptador. É uma coisa assim. Tem um nome em inglês pra isso. Que eu vou procurar e deixar aqui pra vocês. Attachments. Lembrei. É attachments. Isso aqui chama, ó. Então, o jeito que eles colocam é o jeito que eles querem o movimento acontecer. E aí, depois que você tira, depois que o movimento passa, aí tira. Ele é colado com uma resina. Tá? E super resistente. Não cai, assim. É claro que eu não como coisa muito dura. Mas não cai. Então, tá. Eu recebi minha caixinha. Aí, por exemplo, olha. Eu não estou lá na minha dentista. Porém, eu tenho já o meu tratamento nas mãos. Eu tenho do mês, sim. É o do mês agora. Mês 12. Mês 11. Mês 10. Que é esse que eu tô usando agora. E agora vai completar seis meses depois do mês 12. Em janeiro, eu tenho que fazer outro exame. Ela dá as liguinhas. Assim. Bem separado. Tudo certo. Agora. Preço. Preço. A minha dentista. O preço dela era o seguinte. Era 12 mil se eu pagasse à vista. Jesus Cristo. Eu falei que era caro, gente. É caro mesmo. 12 mil não importa quanto fosse o seu tempo de tratamento. Você poderia entrar ali com um ano, com dois, com três. Que era esses 12 mil. Ou você dava uma entrada de 4 mil e pouco e pagava 480 por mês. Que é a sua manutenção. Eu acho caro, gente. Mas eu fiz por uma questão de necessidade. Não é estética. Então, se você... Porque aqui, se eu tivesse problema nesses meus dentes, provavelmente eles iam pressionar, pressionar tanto. Que ia me dar dor de cabeça. Ia me dar problemas futuros. Provavelmente perder o dente. Porque ele tá descendo muito. Que no meu caso, ele tá retraindo. Ele tá descendo muito. Poderia até perder esse dente. Aí tem que fazer implante e outras coisas. E isso, eu acho que custa muito mais caro, né? Do que fazer o tratamento agora. E, então, esse é o caso da minha dentista de Goiânia. Que cobra esse valor. Não sei na sua cidade. Ou qual é o seu caso também. Eu, claro que eu não paguei os dois à vista, né, gente? Eu tô pagando esse parcelado. E aí eu não sei quanto tempo vai durar o tratamento. Pode ser, sei lá. A previsão é um ano. Eu vou fazer seis meses agora. Mas, assim, você vê os movimentos nos dentes igualzinho o outro aparelho. Quando você troca isso aqui, eu não acreditava que isso fazia tanta função. Os três primeiros dias dói pra caramba. E aí você vai trocando e depois ele adapta. Aí no que ele adapta, ele encaixa certinho. Fica. Aí você vai e troca o outro. Aí tem o outro movimento acontecendo. Ah, tem muita gente que tira isso aqui, né? E fica sem. Não pode ficar sem. Você só tira pra comer. E pra beber bebidas quentes. Pra beber água, não precisa tirar. Então, é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu tô gostando do tratamento. Eu achei prático. Dá muito certo pro meu estilo de vida. Eu não preciso estar lá pra fazer. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, me pergunta aqui. Porque pode ser que eu esqueci de falar alguma coisa. Da adaptação, alguma coisa assim. Ele serve como aquela coisinha do bruxismo. Aquela plaquinha do bruxismo, sabe? Aquela pra quem... Eu arranjo muito os dentes à noite. Então, eu não tô usando o outro. Porque você usa ele o tempo inteiro. Pode ser que você não vai ter isso aqui, ó. Porque depende do caso dos seus dentes, né? E, então, é prático, gente. Aí, a manutenção, você não precisa ir na dentista se você não tiver na sua cidade, tá? Só você usando e depois, a cada seis meses, faz o exame. Beleza? Obrigada. Desculpa aí essas feiuras, mostrando os dentes. Mas é isso, gente. Vai ficar bom, vai resolver o problema e é isso que importa, né não? Porque muita gente fala que você colocou, seus dentes estavam tão bons, tá bonito. Mas aí, a pessoa não tá ali com você vendo o que que tá acontecendo, né? Obrigada por assistir. Qualquer dúvida, tamo aí. Ah, se você já tá gostando do conteúdo, eu falo muito de viagens. Na verdade, esse é um conteúdo que eu tô fazendo porque eu tô usando o Estética Line. Se inscreve no canal, dá o seu joinha, dá o seu apoio aí pro meu canal. E dá uma olhada nas dicas de viagens também. Tchau, tchau!